Vamos fazer os 5. Processo 48.500.286.2014.22. Recurso administrativo interposto pela Energiza, Paraíba Distribuidora de Energia SA, em face do auto de infração nº 01.101.01.2013, lavrado pela Agência de Regulação do Estado da Paraíba, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização periódica relacionada à qualidade no fornecimento de energia e ao desempenho da área técnica da concessionária. Diretor Lator, o Dr. André Pertone. A Agência de Regulação do Estado da Paraíba, em 17 de janeiro de 2013, lavou o auto de infração contra a Energiza, Paraíba, mediante a qual aplicou a advertência e multa de R$ 1,9 milhão, decorrência da fiscalização técnica periódica realizada entre 24 e 28 de setembro de 2012, relacionada à qualidade técnica do fornecimento de energia elétrica e ao desempenho da área técnica da concessionária. E o gráfico 1 resume as não conformidades constantes do auto de infração. Então, nós temos 10 não conformidades que eu vou ter oportunidade de me detalhar na fundamentação. Bom, em 28 de janeiro de 2013, a concessionária, então, interpôs o recurso administrativo contra o auto de infração e, após o trâmite do processo na Agência Estadual, a diretoria da RPB, em 14 de fevereiro de 2013, reconsiderou parcialmente o auto de infração e reduziu a multa para R$ 836 mil e os pontos que foram objetos de ajustes estão apontados na tabela 1. Nós tivemos o ajuste, então, foi na N8, a N8 que é relativa à irregularidade na manutenção da rede de distribuição. E em estado a se manifestar, aí o ato após essa revisão da Agência Estadual subiu para a NEL. Quando chegou na NEL, a SFE foi incitada a se manifestar e, na nota técnica 17, de 26 de janeiro de 2014, a superintendência analisou tecnicamente o recurso e recomendou a manutenção da multa nos termos da decisão da diretoria da RPB. Também incitei a procuradoria da NEL a se manifestar e essa eu fiz pelo parecer 207, de 30 de abril de 2015, e opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo interposto pela Energiza, pois, na análise da procuradoria, não se verifica no recurso a alegações aptas, do ponto de vista jurídico, a desconstituir a legitimidade da atuação. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em face do alto de inflação 01-101-01-2013 da Agência de Regulação do Estado da Paraíba. A procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 207, de 2015. Em essência, a procuradoria entendeu que as não conformidades estavam caracterizadas, assim como a dosimetria adequada. Em relação à não conformidade N8, a procuradoria sugeriu a alteração do enquadramento do artigo 6º 1 para o 6º 6º 14, mas sem alteração na dosimetria. Em relação à não conformidade N2, a procuradoria também opinou pelo reenquadramento para o inciso 6º e o inciso 1º, e se o entendimento for de agravamento da penalidade, pela necessidade de comunicação prévia da recorrente para que se manifestasse. E, portanto, ao final, parecer concluído pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Recepciona-se o recurso, pois estão preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade. Em relação à N1, resultante do não atendimento pela energia do Paraíba à solicitação de informações pela fiscalização, a concessionária sustentou que as informações solicitadas foram fornecidas verbalmente à equipe da RPB. A esse respeito, entende-se que não se pode julgar atendida a solicitação formal de documentos e informações realizadas por meio do ofício da RPB de número 56 de 2012, com a simples manifestação verbal e informal feita pela Energiza, as equipes de fiscalização da nossa conveniada e parceira no estado da Paraíba RPB. Logo, está caracterizada a não conformidade. Sobre a N2, decorrente do não atendimento ao prazo de 10 dias ocorridos entre o pedido de ressarcimento e a data de comunicação por escrito e a vistoria dos equipamentos elétricos e eletrônicos danificados, a Energiza Paraíba não justificou o descumprimento ao prazo de 10 dias previsto no inciso 2 do artigo 6 da resolução 61. A não conformidade foi comprovada, portanto, deve ser mantida. A Procuradoria da ANEL opinou que o enquadramento mais adequado a essa penalidade seria o inciso 1 do artigo 6 da resolução 63, que assim dispõe de descumprir as disposições legais, regulamentadas e contratuais relativas aos níveis de qualidade do serviço e fornecimento de energia elétrica, e não o inciso 3 do artigo 3 dessa resolução, que tem a seguinte redação, deixar de prestar informação aos consumidores quando solicitados ou conforme determinado pela legislação. A esse respeito, entende-se que o enquadramento apropriado a essa não conformidade é o inciso 4 do artigo 4 da resolução 63, que assim dispõe deixar de atender pedido de serviço nos prazos e condições estabelecidas na legislação e ou no contrato. Segundo a Procuradoria, não havia necessidade de cancelar a não conformidade por retificação de enquadramento à infração, pois a autuada se defende dos fatos contrários imputados e não apenas do enquadramento legal. Em razão de não ter havido prejuízo aos consumidores, pois as verificações foram realizadas, apesar de atrasadas, entende-se que a N2 deve ser convertida em advertência nos termos do artigo 8º da resolução 63. A alteração do enquadramento não implica reformar o império, pois não há alteração para maior da multa. Quanto à N3, relativa ao não atendimento ao prazo de 15 dias corridos a partir da data da vistoria ou na falta desta do período de ressarcimento para informar os resultados no pedido de ressarcimento, a distribuidora justificou para um dos processos analisados que o prazo estava suspenso aguardando entrega de documentação pelo interessado. No outro, a concessionária condicionou a condicinidade do processo ao atendimento à apresentação de documentos, que seriam orçamentos referentes a lâmpadas emitidos por lojas especializadas que tenham CNPJ e nota fiscal ou declaração de posse referente às lâmpadas. Não devem, portanto, ser acolhidas essas justificativas. Não há previsão na resolução 61 de 2004, vigente à época, para suspender prazo por pendência do consumidor. Quanto ao processo citado, a resolução 414 de 2010 prevê que a concessionária pode pedir até dois orçamentos de empresas não conveniados ou um orçamento de conveniado, porém a exigência de nota fiscal ou declaração de posse das lâmpadas não encontra amparo na norma da ANEL. É uma exigência adicional feita pela distribuidora e com o intuito de protelar o processo de indenização. Então, diante disso, deve ser mantida a infração. Referente à não conformidade N4, não regularizar o nível de tensão de unidades consumidoras. A N5, regularizar fora do prazo o nível de tensão. e a N6, regularizar fora do prazo o nível de tensão de unidades consumidores que aparentaram DRP maior que DRPM, a Energisa alegou que a regularização do nível de tensão, em muitos casos, envolvia a realização de obras de distribuição e a maioria das transgressões de tensão era pequena, não prejudicando as instalações e os equipamentos das unidades dos consumidores. Além disso, relatou investimentos realizados nos últimos anos, visando a melhorar o nível de tensão e afirmou que, enquanto as situações estavam irregulares, pagaram compensações aos clientes. Tais as alegações não elidem a regularidade apontada pela fiscalização da RPV. A não regularização ou a regularização fora do prazo do nível de tensão de algumas unidades consumidoras da amostra configura infração. E o pagamento de compensação aos consumidores, senhores diretores, não é penalidade pelo descumprimento de transgressão. Muito e menos elide a infração cometida. Trata-se apenas de obrigação regulamentada à concessionária. Ou seja, o fato de ela não estar atendendo o nível de tensão e estar pagando compensação aos consumidores, isso não é justificável. A compensação é paga porque o consumidor, na tarifa de energia elétrica, paga por uma qualidade e a qualidade não é entregue pela concessionária. Então, em razão disso, há compensação. Mas isso é completamente dissociado da infração cometida, que deve ser punida pela 63, como assim o foi. E, diante disso, deve ser mantida na conformidade. Em relação à N8, que resultou da manutenção inadequada das redes de distribuição, a Energiza alegou que as irregularidades apontadas, em sua maioria, não provocavam, em curto prazo, risco às instalações ou a terceiros, podendo ser atendidas nas manutenções rotineiras da concessionária. Sustentou que um sistema de distribuição sempre apresentaria boa parte das situações descritas pela fiscalização, porém, sem comprometimento das condições de segurança das instalações. Também justificou que, se fosse substituir imediatamente todos os itens apontados pela RPB, teria que aplicar volume de recurso não prudente com a modicidade tarifária. Afirmou que os casos detectados na fiscalização diante do tamanho do sistema de distribuição eram insignificantes e finalizou afirmando que possuía plano de manutenção anual que estava sendo implementado. As irregularidades que resultaram da não conformidade N8 são graves e demonstram a deficiência no planejamento e na execução de manutenção e vistoria na redistribuição da Energiza. Ao analisar o caso, a Procuradoria da ANEL observou que, em algumas hipóteses, a vida dos consumidores da recorrente era colocada em risco, não havendo o que se falar em irrelevância ou insignificância das irregularidades apontadas pela RPB. Ademais, frisa-se que, na tarifa percebida pela recorrente, estão incluídos os valores necessários à realização dos investimentos em manutenção e vistorias de equipamentos e, diante disso, as não conformidades devem ser confirmadas. Porém, a Procuradoria observou com o que se concorda que o dispositivo que melhor se enquadrava à infração imputada recorrente era o inciso 14º do artigo 6º que é operar ou manter as instalações de energia elétrica e os respectivos equipamentos de forma inadequada e não o inciso 1 desse artigo que se aplica à hipótese de descumprimento às normas. A esse respeito, reintera-se que a Procuradoria afirmou não haver necessidade de cancelar a não conformidade por retificação de enquadramento, isso é um conceito já consagrado, pois a atuada se defende dos fatos e não do enquadramento e, além disso, essa alteração não implica reformar o impédio, porque não há alteração para a maior da multa. E sobre a N10, originada na manutenção inadequada de quatro substações, a Energiza apresentou argumentos semelhantes ao da N8, acrescentou que os casos detectados na fiscalização eram insignificantes diante da quantidade das substações que a empresa detém na área de concessão do Estado da Paraíba e que a empresa implementava plano manual de manutenção. As justificativas apresentadas pela recorrente não elidem a responsabilidade das irregularidades e, logo, deve ser mantida a não conformidade. Entendem, senhores diretores, que o cálculo da multa foram valorados todos os dados pertinentes sem se desconsiderar os argumentos da concessionária. Houve, portanto, imparcialidade na motivação e na fixação da multa administrativa. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-000286-2014-2022, voto, então, por conhecer do recurso administrativo interposto pela Energiza contra o alto de infração lavrado pela RPB e no mérito negado e provimento para alterar o enquadramento da N2 para o inciso 4º do artigo 4º da 6ª e converter a multa em advertência, alterar o enquadramento da N8 para o inciso 14º do artigo 6º da 6ª e manter a multa de 836 mil reais aproximadamente e ser recolhido conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa Energiza para a Iba distribuidora de energia contra a decisão da agência reguladora do estado de Paraíba que manteve o alto de infração número 1 101.01.2013 decorrente da fiscalização técnica periódica relacionada à qualidade técnica do fornecimento de energia elétrica e ao desempenho da área técnica da concessionária e no mérito negar de provimento para alterar o enquadramento da não confundidade N2 para o inciso 4 do artigo 4º da resolução 63 de 2004 e converter a multa em advertência nos termos do artigo 8º da mesma resolução alterar o enquadramento da não conformidade N8 para o inciso 14 do artigo 6º da resolução 63 de 2004 e manter a multa aplicada no valor de 836.557 reais a multa